Não entendo Tudo esse veneno que por aí falha Quando tem conversa sobre mim Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Que quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Que quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Essa aqui tem que ter gogó pra cantar Deixa eu até Eu estou aqui Quebra a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda pode eu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que tem Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar pro mar E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas do mundo estou morrendo De saudade De nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça Quebra a cabeça rebuscando E assim eu vou ficar passando Não vou ficar passando Não vou ficar passando E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mais profundo estou morrendo de saudade de nós dois Saudade de nós dois Não sei de onde vim, não sei de onde vou Perdi a memória, nem sei quem eu sou Estou preso no quarto com grátis de aço Estou dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado, me tirei daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Abraço meus amigos, Gilberto e Gilmar Eles pensam que estou fingindo Verdade, perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Perdi o dia do meu julgamento Perdi o sentido de tudo Certamente serei condenado Foi de mim, nunca mais Você, linda, como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Estou sofrendo Estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Eu quero Eu quero Eu quero Este amor Viagem louca Sou vítima De um caso Complicado Um eterno Apaixonado Doa vida Doa vida Por você Menino Que já sabe O que quer Um homem Procurando Uma mulher Você é uma paixão Tão insensata E esse nó Que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão Você é uma paixão Que incomoda Um gosto Afonar de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que vir Tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou Paixão mal que foi vida Fantasia Que nunca tem fim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que te tomar Conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou Paixão mal resolvida Fantasia Que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijos E molhado de beijos Eu quero sempre mais Mas como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Mas como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Dessa noite Dessa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Dessa noite Dessa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Mas como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Dessa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Dessa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Dos lençóis Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo Eu peito uma saudade sua Eu coração de certo No rosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vejo seus olhos querendo me ver Será que você me procura por todos os pares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou com nós dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no muro e chorou Feito eu, perdido pela madrugada Contando os passos da calçada Brincando com a solidão Feito eu, com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Será que você me procura por todos os pares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou com nós dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu, perdido pela madrugada Contando os passos da calçada Brincando com a solidão Feito eu, com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Feito eu, perdido pela madrugada Contando os passos da calçada Brincando com a solidão Feito eu, com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Não Será que você me procura por todos os pares? Eu, com esta paixão escondida Apaixonados que eu conheci em toda a minha vida Vamos lá As luzes da cidade cinza Flareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos salas Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos Me saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Arinhando a fonte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Eu me pego a pensar em nós Uma vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação Eita, paixão, hein? Eita, paixão, hein? Eita, paixão, hein? Aô, menino! Quem gostou, lá de palma, por favor! Obrigado! Obrigado! Eita, paixão, hein? 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 Eu cresço muitohabilloso Mas esse amor eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão por sua porta Tire essa dor do meu peito Me ajuda a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te imploro Me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão por sua porta Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te imploro Te ajude a esquecer Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da fé, tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Segura Segura Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem Infeliz Eu já estou pagando Um alto preço A desfazer o mal Que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar Com outro homem Senti tanta vontade De brigar Cuidando porrada Que dando tudo Te rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciume muito Transforma em pranto Eu te confesso Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Te arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Vai chamar Eu te confesso que não sou santo Eu te confesso que não sou santo Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe Eu te confesso que não sou santo Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai Vai Me chame de volta Vai Me dê uma chance Me dê uma chance De provar Que me arrependi Eu te confesso que não sou santo Vai Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu achei alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem É o Arraiado Léo Magalhães Esse aqui é forró, né gente? Claro Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu achei alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Foi ponto final Quebrou o cristal É... É... Não tem mais conceito Pensamentos Absurdos 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 Caem o meu mundo Ainda estou Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe eu achei alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam esta minha solidão O sonho O sonho Eu disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você E sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achei alguém pra me fazer feliz Que quero tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Me queira bem Vem para lá Vem para lá Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de ternura e de paixão Como anjo Encanto e sedução, doce e aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Liva, menina O olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão Só vou ser pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sono Dizendo só você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sono Dizendo só você e eu Você é a luz É a estrela e o ar Manhã de sol Eu, ia, ia, meu, iô, iô Você é assim E nunca meu não Eu ando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quero ver a galera de casa cantando Você é a luz É a estrela e o ar Manhã de sol Eu, ia, ia, meu, iô, iô Você é assim E nunca meu não Eu ando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carlinho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh E quando sai de mim Leva meu coração E você for Eu sou a caixão moi rio, in paz Você é a luz É a luz É a estrela e o ar Manhã de sol Vocês Você é assim E nunca meu não Eu ando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Eu ando tão louca Me beija na boca Me ama no chão No chão Vamo lá Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Rua baixo, cor de carne Um lençol azul Curtinas e seda O seu corpo Humu Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós todos Em toda cama Que eu durco Só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham o quarto Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer Menina, veneno, você Tem um jeito sereno de ser Nem toda noite no meu quarto Quero entorpecer 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 Bye-bye Música Música Menina, veneno, você Tem um jeito sereno de ser Menina, veneno, você Mas a lapata de forró, viu Bora divulgar Música Não deu valor, pneu A pila andou, já deu Agora o pai da onda É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Virei fazer de novo Aquela transa louca Eu já estou pagando Já estou sofrendo Tudo que você aprontou Eu fui bebendo Cabelo e na régua Tomando o gol de pau Olha que puta que pariu Colocou no nosso lugar Vai Olha o pincel É diferente dos iguais É uma lapata de forró, menino Bora Não deu valor, perdeu A pila andou, já deu Agora o pai da onda É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Querem fazer aquela nova Transa no colchão Eu estou pagando Estou sofrendo Tudo que você aprontou Estou sofrendo Bebendo Meu cabelo e na régua Tomando o gol de pau E puta que pariu Colocou o trono no meu lugar Bora É pra tocar os paredóis Alves, viu? Debaixo do pé de manga, menino Bora balançar, senhora Ô puta que pariu A mulher descobriu Rolê que eu faço Na vida de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Boto no tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada Ela desce e desce sem parar Vai acertando o papo Papo e vai quicando Sem parar Mas ela empina a raba E vai jogando sem parar Decoce do papo Papo, ela vai quicar Bora Ao vivo de Barba de Mar Oh puta que pariu Ela descobriu Rolê que eu faço Na vida de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Botando o tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada E ela desce e separa Seu quinto papo Papo vai quicando Sem parar Mas ela empina A raba E vai jogando sem parar Vai acertando o papo Papo, papo Vai quicando Sem parar Bora pra cima, meninão Olha o balas Olha o swing E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém pega de fora E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém pega de fora Em a partida é bom Pede o trezeiro É potente Pra dançar coladinho Na cintura da morena Vem dançar comigo Pode vir novinha Oi, já não te vai ser bom Vem comigo, vem dançar Coeira levantar Hoje eu quero É barria E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém pega de fora E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém pega de fora A partida é bom Verde o trezeiro É potente Pra dançar coladinho Na cintura da morena Vem dançar comigo Pode vir novinha Hoje a noite vai ser boa E vem comigo Vem dançar Pra poeira levantar Hoje eu quero É barria Se for pra fazer pergunta beijo Eu nem faço Apolo o dedo nessa porra Apolo o dedo Que eu quero ver o canal Apolo a mim Quando deu valor Perdeu a mim O autor já deu A voz do pai Tá bom É rível A ostentação Eu te avisei Mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo Aquela transa no colchão Eu já estou Parando Eu já estou Parando Você não dá Me surpreende De cabelinho Pra ré Eu tô Mandando de bar O que pariu Já vou pro Outro em meu lugar Já estou Parando Eu já estou Parando Você não dá Me surpreende De cabelinho Pra ré Eu tô Mandando de bar O que pariu Já vou pro Outro em meu lugar Não deu valor Perdeu Aquilo andou Já deu Agora o pai Tá bom É rio A ostentação Eu te avisei Mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo Aquela transa no colchão Eu já estou Parando Eu já estou Parando Parando Você não dá Me surpreende De cabelinho Pra ré Eu tô Mandando O que pariu Já vai pro Outro em meu lugar Já estou Parando Eu já estou Parando 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 Você não dá Me surpreende De cabelinho Pra ré Eu tô Mandando O que pariu Já vai pro Primeiro lugar Oh mulher Desse jeito Todo homem quer Com esse cheirinho Gostoso De arrepiar Você me deixa louco Eu vou me apaixonar Morena bonita Morena danada E mexe gostosinho Enfinando Uma rafa Olha o swing Olha o swing Do papai Assim ó Vem comigo Vem Oh mulher Desse jeito Todo homem quer Você é brilhante Você é demais Quanto mais eu olho Mas eu quero mais Sem você Morena Eu não vivo mais Morena bonita Morena danada E mexe gostosinho Enfinando Uma rafa Olha o swing Olha o swing Vem comigo Vem Luz de cerveza Essa é moral Olha o swing É legal papai Chamando o piseiro Menino Luz de cerveza Bora de jogar Tem que ter ruim Bora, bora, bora Vem, 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 vem Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só dançando No piseiro Da ladeira Vem comigo Vou levantar a poeira Chamando no piseiro Pra dançar Tem que molejo E vai dançando Vai pisando Tem poeira Levantando na ladeira Você desce na ladeira Você só No piseiro Na ladeira Leão com o peço Chama no swing Tá gostando Vai Itagos tudo bem Só dançando No piseiro Da ladeira Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só dançando No piseiro Da ladeira Chama na pressão Chama na pressão Tô de perder Bora divulgar Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só dançando No piseiro Da ladeira Vem comigo Vamos levantar a poeira Chamando no piseiro Pra dançar Tem que molejo E vai dançando Vai pisando E a poeira Levantando na ladeira Você desce na ladeira Você só No piseiro Da ladeira Não tem que molejo E pode Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só dançando No piseiro Da ladeira Itagos tudo vai Só dançando No piseiro Da ladeira Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só dançando No piseiro Da ladeira Tem que ter pressão Papai Lúdice dele Lúdice dele Para de julgar Tem que ter pressão Tem que ter pressão Eu sou do paletão Que chama de pressão Vem, vem, vem Eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro Vai pegar Passando Vem, vem, falando Do ouvido Da morena Agarradinho Separa Vem, menino Vem, 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 morena A noite vai rolar E vamos sair Eu vou me ostentar, eu sou do piseiro que você engança E hoje eu tô solteiro que sem horas pra chegar Eu gostei do piseiro, eu gostei do piseiro Eu gostei do piseiro, eu gostei do piseiro Eu gostei do piseiro, eu gostei do piseiro Já tá bota, vem papai Tem que ter pressão, menino Eu sou do piseiro, aonde que eu for vem comigo E eu tô solteiro, eu sou do paredão Me chama de pressão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Vem, vem, vem Eu gostei do piseiro, eu gostei do piseiro Eu gostei do piseiro, eu gosto do piseiro Eu gosto do piseiro, eu gosto do piseiro Eu gostei do Fizeiro É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É na pegada do forró, todo mundo vai dançar Segura esse passinho pra galera agitar O forró é muito bom, o forró é jovem demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado E vem dançar comigo, que ninguém fica parado Vem assim ó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó Olha o balanço É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É na pegada do forró, todo mundo vai dançar E segue esse passinho pra galera agitar O forró é muito bom, o forró é bom demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado O puta que pariu a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana O puta que pariu a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana E eu falo pra ela que eu vou no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá, não, eu tô no bailão De frente ao paredão, botando pra temer o chão Eu não tô lá, não, eu tô no bailão De frente ao paredão, botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha safada Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha ganada Ela desce, 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 desce sem parar Se ela desce e pina a raba vai jogando sem parar Se ela desce e pina a raba vai jogando sem parar Se ela desce e pina a raba vai jogando sem parar Ô puta que pariu a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana Puta que pariu, a mulher descobriu do rolê Que é o pasto, fim de semana E eu falo pra ela que eu vou no bar Vou no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar Vou no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinhada Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinhada Para, ela desce, 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 desce e para Diz aí novinha! Hoje vai rolar, viu? É uma lapada de forró Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Eu quero relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa vou dizer que hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar E diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Trabalho todo dia só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa vou dizer que hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar E diga aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Adem. Adem. Na sombra selvagem, a bravura em um coração O frio e o medo se misturam na escuridão O calor nos teus braços, um refúgio da solidão A beleza deste olhar, acalmando o meu coração Ela se foi, como a noite se vai Perdi luz e sustos, não se ouve em paz Na sombra selvagem, a bravura em um coração O frio e o medo se misturam na escuridão O calor nos teus braços, um refúgio da solidão A beleza deste olhar, acalmando o meu coração Ela se foi, como a noite se vai Perdi luz e sustos, não se ouvem mais Na sombra selvagem, a bravura em um coração O frio e o medo se misturam na escuridão O calor nos teus braços, um refúgio da solidão A beleza deste olhar, acalmando o meu coração Ela se foi, como a noite se vai Perdi luz e sustos, não se ouvem mais A beleza deste olhar, acalmando o meu coração Eles viverão, pra mudar o mundo Entrando e saindo, de portas infinitas Já estão vazios, conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos, está difícil de ganhar Eles viverão, tão mudando o mundo Entrando e saindo, de portas infinitas Já estão vazios, conhecendo suas colônias Já estão vazios, conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos, está difícil de ganhar Enquanto roubam o nosso ouro Enquanto roubam o nosso ouro, tentamos encontrar Quando o perdas burra Quanto vai verão Quando vai verão Quando vai verão Quando vai é rinjul cat Pump Pelos lados os antigos debateram Foram os deuses da Grécia que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram a liberdade em pensamentos Sociólogos e filósofos numa guerra contra o tempo Nós somos a sociedade e eles os capitalistas Nos querem escravizados e na jacardade eu vou riar Quando roubam o nosso ouro tentamos encontrar Uma nova era 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 Quando vai lá